que depois também é uma separata, uma separata é fungter, orfandade identitária e funcionalização político-ideológica dos discursos e identidades cabraianas. Eu faço a diferença disso porque é extremamente importante para se perceber a Mica Cabal na Minha Alta. Mas antes de começar a espraiar-me e para ser interrompido, quando chegarmos 15 minutos, gostaria de agradecer o convite porque, como é sabido, as pessoas que me conhecem sabem que eu fui cabralista convicto e sou um cabralista convicto e por isso, de alguma forma, tenho tentado participar em tudo o que tem a ver com o resgate da memória da Mica Cabral, da sua obra, do seu valor histórico, tanto no tempo do Partido Unico, talvez vocês não sabem, mas nos últimos tempos do Partido Unico em Cabo Verde, falava-se muito pouco da Mica Cabral. Falava-se muito pouco da Mica Cabral, mas também, depois das mudanças de 90, quando, nessa saga de um certo revisionismo histórico, quis-se separar a Mica Cabral, mais uma vez. E um exemplo concreto que eu tenho é que, no 20 de janeiro, em vez de separar a Mica Cabral, nos programas de televisão, passavam-se, passavam-se, portanto, à obra de Martim Luterquim. Mas, a história tão controversa e tão paradoxal, que foi também, no tempo do MPT, que foram erigidos o primeiro busto de Mica Cabral, em Santa Catarina, e as duas estátuas, uma na praia e outra no sal. E isso leva-me a pensar imediatamente no meu amigo, também do José Cunha, do sábado de todos nós, Mário Fonseca, que conseguiu influenciar o Ministro da Cultura e o primeiro-ministro da Cultura para se fazer isso, porque Mário Fonseca, sendo crítico da Mica Cabral, até pela vivência que teve com ele, foi também um dos autóctones principais da célebre tese de reafricanização dos Espíritos, que está bem patente naquele poema que mobilizou tanta gente, que é Ex-Maki, África. Mas eu estava a dizer que o título que eu dei a esse ensaio é importante, porque é importante ter em conta tudo o que aconteceu com a Mica Cabral depois, pensando na sua trajetória pessoal. A Mica Cabral, como se sabe, é filho de pais cabo-verdianos, nascido na Guiné, mas, contrariamente a outros integrantes da minoria crioula cabo-verdiana na Guiné, que tem um percurso, sobretudo guinense, portanto, são um grupo étnico da Guiné, como os fulas são da Guiné, como os majacos são da Guiné, como os balantes são, a Mica Cabral tem um percurso importantíssimo cabo-verdiano, porque nascido em 1924, voltou para Cabo-verdiana em 1929, onde foi batizado na Igreja da Praia, Nossa Senhora da Graça, depois regressou para uma longa estada em Cabo-verde, em 1932, com dois anos. E em Cabo-verde fez um percurso por vários sítios e por vários meios sociológicos. Primeiramente, esteve na Estada de Falcão, onde conheceu, conviveu com os camponeses do interior de Santiago, depois na praia, na praia, onde teve essa vivência praia, depois em São Vicente, onde fez o liceu. E este percurso cabo-verdiano, do ponto de vista de identidade, extremamente importante, basta ver-se toda a poesia dele, portanto, muito sintonizada com o terrorismo, sobretudo da geração da certeza. Mas depois, a Mica Cabral estuda em Portugal, onde acontecem várias coisas. Mas é importante dizer-se aqui que a Mica Cabral é filho de Juvenal Cabral. Juvenal Cabral é um dos principais aurolgos, digamos, do nativismo, do nativismo, no sentido, nesse sentido que se percebe que considera Cabo-verde como um fulcro da identidade, integrante de uma supra-identidade, que é, portanto, Portugal e o Império Português. Portanto, aqui também há uma dupla pretensa identitária, Tom Patente, por exemplo, em Pedro Cardoso, em Eugênio Tavares e etc. É esse pai que influencia Mica Cabral no sentido da busca do conhecimento, mas também que mostra, em termos vivenciais, os limites do nativismo. Porque os nativistas, sendo fortemente apegados à identidade crioula cabo-verdeana, não acreditavam na independência. No início do século XX, tanto os helóicos como os antavales falavam da hipótese de independência, mas depois, com os acontecimentos das Filipinas, de Cuba e de outras colónias espanholas, depois ocupadas e neoclonizadas por Estados Unidos da América, deixaram de acreditar nisso, portanto, e passaram a propugnar a autonomia. Sobretudo também porque achavam que Cabo-verde, devido às suas fragilidades estruturais, não estaria em condições de se aguentar como um país independente, mas há um limite importante que, digamos, que os nativistas eram fortemente assimilados. Portanto, há esse aspecto de dupla pertença, digamos, nativa cabro-verdeana e imperial. Portanto, é nesse contexto que a Mica Cabral se faz com que, em Portugal, faz a inversão das coisas. Passa a pugnar pelo resgate da dimensão africana da cultura cabro-verdeana, a parte como atriz sonegada e reprimida, como se viu com a Tabanca, com o Funaná e etc., do ponto de vista interno cabro-verdeana, quer dizer, passa a considerar a criolidade na sua integralidade. Não só na sua matriz europeia, que, segundo a tese de Baltasarópolis, podia ir até a citação total da cultura portuguesa numa primeira fase, mas podemos desenvolver isso, mas também a matriz negra da cultura cabro-verdeana, para se compreender a criolidade na sua totalidade. Mas, para além dessa parte interna das matrizes, passa a reorganização dos espíritos, implicava também, digamos assim, o resgate da margem africana da nossa atlanticidade. Atlanticidade. Porque, cabe ver, é um país peri-ocidental, mas também um país peri-africano. E, nesse contexto, Amir Caval passa a proponar a unidade que, na minha opinião, visava colmatar duas fraquezas. A parte das fragilidades estruturais da sociedade cabro-verdeana da época e as fragilidades estruturais da sociedade guinense da época. Porque a fragilidade guinense seria a fraqueza, a fragilidade de uma pequena burguesia autóctica. Como se sabe, na altura, a guinense foi quase nos linhas intelectuais. E, Amir Caval, tendo descoberto que Portugal também era um país peritérico e não estava em condições, à altura, de praticar o neocolonialismo, como fez a França e a Inglaterra, etc., Portugal tinha que ter a posse das colónias para, segundo ele disse, fazer a prostituição das mesmas colónias. No sentido de estar com outros colácios e a colónias, mas, portanto, como não estava em condições de concorrer com outras potências, tinha que persistir no colonialismo clássico. Ademais com o fascismo. Portanto, tornava-se necessário uma luta armada de longa duração. Sabemos de todas as tentativas para a solução pacífica do defende colonial, não foi possível, mas essa luta armada de longa duração exigia, portanto, uma retaguarda logística, condições logísticas que a Guiné-Bissau fornecia, não só do ponto de vista territorial, mas também do ponto de vista da sua história, porque a Guiné-Bissau, como se sabe, tem um povo heroico que resistiu ao colonialismo militarmente até 1936, na verdade, mas que também exigia uma direção estratégica, esclarecida, que o sector revolucionário da pequena burguesia podia fornecer, mas essa pequena burguesia era formada grandemente por Cabo Verdeanos, quer Cabo Verdeanos de Cabo Verde, quer Cabo Verdeanos da Guiné-Bissau. E, portanto, depois, nesse processo todo, Cabral, como se sabe, a luta armada na Guiné-Bissau teve um crise libertador de ampla repercussão, porque o libertador dos povos contribuiu grandemente para a libertação dos povos da Guiné-Cabre Verde, das ex-cológios, mas também do povo português do colonial fascismo. E, segunda tese de Huntington, como disse que a terceira vaga começou com a 25 de abril, então vamos dizer que a terceira vaga começou com a outra vaga na Guiné-Bissau, embora eu, pessoalmente, não seja a favor dessa tese. A Mirca Cabral, portanto, desenvolveu, do ponto de vista teórico, teses várias, ainda consideradas importantíssimas, pertinentes nos surdos pós-coloniais, como a questão da cultura, a questão da sua visão do processo histórico do movimento de libertação, como libertação da liberdade de desenvolvimento das forças produtivas, isto é, processo histórico de cada povo, que depois, por isso significa libertação cultural, por isso significa defesa da dignidade da pessoa humana, e é importante dizer hoje isso, neste momento em que há a universalização a questão da democracia e dos direitos humanos, que a questão dos direitos humanos está sempre presente nos textos da Mirca Cabral, nomeado direitos humanos, direitos fundamentais e liberdades fundamentais, a questão da dignidade humana está sempre presente, e mesmo a questão, no que respeita a formas de democracia, ele tem uma frase como aquela de Jefferson, poder do povo, pelo povo e para o povo, embora seja ele um democrata revolucionário, mas também considerava dimensões importantes, digamos assim, de democracia pluralista, ficou patente naquele memorando, antes do início do trabalho, naquele memorando que ele apresentou ao governo português, para a solução pacífica, em que se exigia todas as liberdades fundamentais, inclusive a liberdade de associação de manifestação, de greve, de formação de partidos políticos, etc. Portanto, digamos que foram contingências históricas que levaram, portanto, a outros, a outras dimensões do seu pensamento. E como sabemos, aquilo que aconteceu em Cabral, depois do 25 de abril, a obtação de independência, depois em circunstâncias pacíficas, portanto, talvez se a Mirca Cabral estivesse vivo, e dada inclusive a força do VGC, talvez estivesse numa democracia pluralista, no sentido pluripartidária, desde aquele tempo. São coisas que vamos aprofundar com as valsas comuns. Claro que a Mirca Cabral tem, portanto, teses muito controversas. A primeira é a própria questão da Unidade de Guiné-Cabral, mas há uma coisa que tem que ficar clara. Quer dizer, os detratores, os adversários do princípio da Unidade de Guiné-Cabral, na minha opinião, por vezes, detruparam o pensamento da Mirca Cabral, dizendo que a Unidade de Guiné-Cabral queria significar a anexação de Cabo Verde pela Guiné-Bissau, quer dizer, ou visíveis. Mas há um dado muito importante. É certo que a Mirca Cabral, nos seus textos, e consulte os contextos, às vezes fala do povo na Guiné, nem o nosso povo, nem o nosso povo africano na Guiné e em Cabo Verde, na Guiné e em Cabo Verde, é importante isso, também tem a ver com transcrição dos textos. Várias vezes fala de dois povos, dois países. Ele tem aquela frase certa, que a questão da Unidade não se põe se não há diferenças, só se une o diferente. Mas, ao mesmo tempo, dizem que a questão da Unidade de Guiné-Cabral não se põe, porque é uma coisa só pelo processo histórico. E, de facto, sabemos que a Guiné e Cabo Verde foram uma única província governada a partir da Praia, da Cidade Velha, depois da Praia, até 1879. As pessoas, às vezes, não conhecem-se a cidade histórica. Depois há a questão da União Orgânica Pós-Independência, que ele, tanto memorando, que apresentou em 60 ao governo português, falava de duas hipóteses. Portanto, a eleição de uma Câmara de Representantes de Cabo Verde, uma Câmara de Representantes da Guiné-Cabral, e essas câmaras decidiriam, ou pela total independência de cada um, ou pela Unidade. E depois, na proclamação, e isso é extremamente importante, na proclamação do Estado da Guiné-Cabral, a Milka não proclamou o Estado da Guiné-Cabral. Como sabe, proclamou o Estado da Guiné-Cabral, dizendo que, mais tarde, quando houvesse condições, haveria a proclamação do Estado da Guiné-Cabral. O que mostra claramente que ele distinguia, portanto, entre as duas nações e o seu direito a ter Estados soberanos, que depois, por via de consulta, ou popular, ou pelos órgãos legítimos, decidiriam, da Unidade, sairia-lhe próprio a favor, federalmente, da Unidade, porque achavam que os países eram frágeis, e, portanto, que haveria um reforço deles, do ponto de vista da complementaridade, de todas as complementaridades, mas sempre com um intuito gravíssimo do desenvolvimento e do progresso, e é preciso ver também um contexto que estava muito em voga na altura da proclamação do PIGC, que é, portanto, da Unidade Africana. Para concluir, há outras teses. Teses, portanto, controversas da Guiné-Cabral, mas que eu ainda continuo a defender, portanto, do suicídio de classe da pequena burguesia, a questão do partido de vanguarda e melhor espírito do nosso povo, a questão do partido de movimento, a questão da reafricanização dos espíritos, que tentei explicar aqui mais ou menos, e várias outras questões, a questão da via socialista do desenvolvimento, e, portanto, agradeço a vossa atenção.